Salve, salve rapaziada! Começando mais um vídeo no canal, mais um vídeo bravo pra vocês, começando mais um vídeo de review. Tô trazendo aqui dois tênis que eu gosto muito e que eu resolvi comprar pra minha coleção, né? Um acabou de sair, lançou no Brasil também. Muita gente tem perguntado sobre ele, se vale a pena investir, se não vale, se deve pegar, se não deve. E esse aqui é um tênis que lançou também esse ano, porém em janeiro, no começo do ano, né? Em comemoração do ano novo chinês e eu vou tá trazendo pra vocês. Cara, sabe que eu não era muito fã de Jordan 1 Low, né? Eu sempre falei que Jordan 1 Low eu não gostava muito, que eu não pagaria muito caro. Até o do Travis eu falei que eu nunca pagaria caro nesse tênis, acabou que depois eu peguei e acabou que hoje em dia eu amo ir ao tênis com mais o Jordan 1 Low, mano. Acho que coisas mudam realmente, cara. Eu nunca fui um cara que odiou mid, pelo contrário, eu tinha bastante mid no começo, porque eu não tinha dinheiro pra comprar high e as colabs caras, né? Então eu comecei comprando... Eu tinha alguns highs sim, mas eu tinha maioria dos meus Jordan 1 era mid, né? Só que eu não tinha Low, mano. Eu não gostava. Eu tinha meio que preconceito. Acabou que hoje em dia é o que eu mais uso, o que eu mais gosto. Vou mostrar hoje, né? Como você pode comprar um Travis mais barato no meu site, tá? Travis aí de 2 mil reais, Travis de 3 mil reais, dependendo do seu tamanho e do modelo. Dá até pra comprar por, sei lá, mano, 1.500 reais, sabe? Então eu tô trazendo uma nova forma de você comprar um tênis no meu site, que é literalmente uma customização, tá? E vai ser o que eu vou fazer com os tênis aqui. Vou trazer um vídeo pra vocês. Não só com ele, como outros também. Vou trazer sim tênis customizáveis no meu site, pra você poder comprar. Quer comprar um tênis com preço nos Estados Unidos, tanto no Brasil? Sem se preocupar, se é falso, cara. Com a autenticação mais rígida do mercado inteiro brasileiro. Cara, compra o seu tênis no meu site, Raze Sneakers. 5% de desconto na sua primeira compra. É só colocar seu cupom lá, chamar o pessoal no privado. Beleza? Vou deixar o cupom aqui na tela também, pra você ver. E faça sua compra, tá? Esses dois tênis aqui não vão estar no site, porque se não me engano, os dois lançaram no Brasil. Não sei se o Ano Novo Chinês lançou no Brasil. O Weird Dragon, né? O Ano Dragão lançou no Brasil. Porém, o Moca Low lançou no Brasil. Vamos pro vídeo, então, cara. Eu vou mostrar como você pode customizar ele. Eu vou deixar aqui alguns exemplos. Vamos abrir logo. Eu quero abrir isso aqui. Tênis que eu gosto muito. Tênis que tá sobrando na Nike. Tá? Muita gente perguntou sobre investimento, cara. Já falou alguma vez no vídeo. Isso aqui não é um bom investimento. Não sei porque muita gente perguntou. Acho que... A maioria pergunta é porque é um tênis que é parecido com o Travis, né? E também porque o Rai. O Rai foi um sucesso. O Rai realmente... Parou o mercado na época, eu lembro. O Rai subiu, tipo assim... O tênis custava 280, 300 dólares. Passou um mês. Tava 400, 500. Acho que muito legal que tá fazendo isso, né? Fazendo cartas customizadas. Dos Jordan 1, né? Dos Rai também. Low e Rai. Caralho, lindo, cara. Lindo, lindo, lindo. Olha esse cheiro de Jordan 1, louco. Cada tênis tem um cheiro, né? Olha só que tênis lindo, mano. Caramba, como é que esse tênis tá sobrando, mano? Como que esse tênis tá sobrando? Eu não sei. Eu não sei como tá sobrando. Mas você pode garantir o meu no meu site. Não estou vendendo ele dessa forma. Fus precário já porque eu tô vendendo ele na customização estilo Travis Scott. Pô, eu não vejo cadarço extra, não? Ou ele não vem com cadarço extra? Pô, sacanagem no cadarço extra, hein? Enfim. Acho que é VS, né? O meu não veio por acaso. Não veio. Complicado. Cara, rapaziada. Não vou mentir, não, cara. Esse tênis aqui é muito lindo, mano. Muito lindo. O que eu não gosto de Jordan Low, né? Dos hoje em dia, né? Dos atuais. É que eles não vêm como vinha antigamente os OGs, né? Eles não vêm com sushi grande, né? O sushi de 85, que é aquele sushi gordo, lindo. Vou pegar o meu Chicago Low, né? Que é o OG de 2015, se não me engano, 2016. Não lembro agora o ano certo. E vou mostrar qual é a diferença. Olha só, rapaziada. Olha a diferença, cara. Olha a diferença de um sushi pro outro. Isso aqui deixa... Ah, a bateria... Eu tava procurando a bateria da minha câmera. Acabei de achar. Tava faltando uma. Acabei de achar. Que legal. Colocaram aqui. Pelo menos quem aclimpou o meu quarto e colocou aqui. Ah, já. Enfim. Olha a diferença, rapaziada. Cara, a diferença é escancarada, sabe? Tipo assim, escancarada. Enfim, né? No meu site agora, vai ter a opção de você customizar esse tênis aqui. Tá bom? Já vim customizado. Se apagar o preço já final. Você pode fazer ele na versão Travis, né? Que é a versão com sushi reverso. Ou na versão assim. E ele faz também. Você pode escolher a cor. Sushi preto, sushi creme, entendeu? Então eu vou trazer sim, esses tênis no meu site. Em breve vocês vão ver aí, né? O Jordan Low Mocha customizável no meu site. Eles vão poder comprar, né? E aí eu falo. É uma ótima alternativa. A pessoa... Ah, mano. Eu não quero comprar um tênis fake. E quero um tênis original. Eu quero um Travis. Cara, o sushi invertido. Entendeu? Nesse tênis aqui. Esse aqui parece muito Travis, mano. Se você colocasse sushi invertido. Esse aqui ia valer mil dólares, mano. Fácil, fácil, fácil. Entendeu? Fácil e cinco mil reais no mínimo. Então você pode garantir o seu. E fazer customização no meu site. Eu sei também que tem muitas lojas no Brasil que já fazem esse tipo de trabalho. Eu não conheço muitas, sabe? E também não falo com ninguém. Não recomendo porque eu não sei. Não conheço, né? Mas no meu site agora você vai poder aí garantir. Beleza? Esse tênis aqui customizáveis. E é o que eu vou fazer com o meu. Vou customizar. Vou colocar o sushi reverso aí preto. Vou deixar a mágica vergonha na tela também. E também vou fazer isso com o Universal Red. Vou customizar também. Cara, eu tô afim de customizar tênis agora. Tomar essa tara. E eu vou começar a usar esses tênis customizados, tá? Vou começar a usar sim. E vou deixar um no Brasil. Um aqui pra usar. E vocês vão me ver usando. Muita gente fala. Ah, mas é zoado. Isso aí não é legal. Muita gente fala que é paia. Mano, não acho. Eu acho muito legal customizar. Ainda mais um tênis com esse aqui que merece, cara. Merece. Não merece ter esse sushi aqui. Tênis lindo, lindo, lindo. Vou comprar mais três pares. Cinco pares isso aqui, mano. Não acho que o preço tá bom. Cara, que camoça boa. Olha isso. Caramba, cara. Que camoça incrível. Muito boa. Muito boa mesmo. Cara, materialidade muito boa. Não vou mentir não, tá? Tênis com cola e control muito bom. Enfim, muito lindo, tá? Gostei bastante. Quero colocar no pé. Quero começar a usar. Não vou mentir não. Tô gostando muito desse tênis aqui. Sério mesmo. Tô apaixonado desse tênis aqui. Não vou mentir. Moka Low. Lindo. Lindo, 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 cara. Lindo mesmo. Vamos abrir o outro agora. Esse aqui eu comprei na Gold. Paguei o resale. Paguei o preço de resale. Tem que saber que tinha uma faca ali. Tô com a perna doendo, rapaziada. Trabalhei tanto hoje, mano. Trabalhei tanto hoje, mano. Mexendo, levantando caixa. Mano, meu dia de trabalho hoje, mano. Foi o peito de pedreiro. Não vou mentir não, tá? Fiquei seis horas, mano. Seis horas aí trabalhando. Movendo caixa pesada. Movendo barra de metal. Dia de pedreiro mesmo. Olha aqui. Tamo aqui agora com o Jordão Louco. Comemorando aí, né? O ano novo chinês. Porque não sabe o novo chinês ainda diferente do ano novo normal do mundo, né? Da maioria dos países. Ele é em janeiro, se eu não me engano. Vou ver aqui qual seria certinho. Cara, que tênis incrível isso aqui. O ano novo chinês foi dia 10, né? De fevereiro desse ano. E esse tênis aqui lançou dia 24 de janeiro, se eu não me engano. Não sei se lançou no Brasil. Quem puder me responder nos comentários e falar se lançou no Brasil. Cara, caixa incrível, customizado também, né? Tamo aqui é uma caixa que tem vários esticamentos de dragão. Vou deixar a imagem também oficiada na tela. Já abrindo a caixa, a gente tem aqui uma seda incrível também. Com os dragões, né? Incrível, muito legal. Há vários dragões aqui. E pra quem não sabe, o novo chinês, ele comora sempre um animal, né? Por exemplo, ano passado foi o ano do coelho. Entendeu? Esse ano aqui é o ano do dragão. Muito legal. Olha só, nem sabia disso aqui, ó. Ele vem com... Sei lá, não sei o que significa isso aqui. Deve ser alguma coisa que simboliza, né? Algo do ano novo ou algo da China. O que eu percebi é que esse trem tem algum pingente que tá fazendo barulho aqui. Só como tô achando. Enfim, muito legal. Aqui a gente tem um dragão. Olha que da hora, mano. Olha só. Um dragão aqui. O Jumpman logo no meio. Atrás do Jumpman aqui com a temática, né? Da China. Incrível. Muito incrível o papelzinho que vem aqui. Tem também uma fênice, eu acho. Uma árvore. Não sei. Uma ave. Não sei que bicho é esse. Mas é uma ave diferente do dragão. Não sei se estão brigando. Não sei. Cara, que tênis incrível, mano. Esse aqui é um tênis que eu precisava comprar. Peguei no preço muito bom no Resell. Eu não lembro se esse aqui chegou a sobrar. Ó, achei. Tava fazendo um barulho. Deve ser isso aqui que vem dentro. Isso aqui que vem dentro. Ele vem com um pingente. Muito bacana. Ó. Aqui a gente tem aquela imagem que eu acabei de mostrar. Né? Aquela... Essa flor aqui chinesa. Com o Jumpman logo no meio. Como se fosse literalmente uma... Pode ser uma pulse... Mano, dá pra usar até como se fosse uma pulseira, sabia? Dá pra usar até como se fosse uma pulseira. Ó, vou mostrar pra vocês. Eu não sei se isso aqui é feito pra ela usar um tênis. Prendendo tênis. Mas dá pra usar isso aqui até como uma pulseira, mano. Ah, caramba. Não consegui colocar isso aqui sozinho. É, aqui ó. Dá pra usar como uma pulseira. Fica... Fica meio estranho, pra la verdade. Não sei se dá pra usar como... É da hora, mano. Dá pra usar como uma pulseira, assim, eu acho, tá? Enfim. Cara, que tênis incrível, cara. Que tênis da hora. Cadaço extra? Não é cadaço extra, pô. Vai que tá... Sacanagem, né, mano? Eu podia colocar um cadaço extra. Um tênis tão legal como esse. Enfim. Cara, que tênis incrível, mano. Materiais absurdos. Eu não sabia que esse tênis tinha esse material. Eu nunca dei bola sem esse daqui. Até eu começar da bola. Cara, vou precisar comprar outro. Vou precisar comprar outro, cara. Cara, o couro incrível. O couro de qualidade altíssima. Literalmente um couro de dragão. Com piscama de dragão. A gente vê aqui um sockliner, ó. Todo revestido em uma seda, né? Aqui um nylon. Absurdo. Que tênis incrível. Que tênis incrível, cara. Incrível, incrível, incrível. A sola aqui translúcido. Cara, que tênis incrível. Eu ia falar, pô. Até dá pra customizar aqui. Colocar um sushi reverso. Mas vai estragar o tênis. Colocar uma agulha do Trevi. Vai estragar o tênis. O tênis tá lindo, né? Um tênis incrível. Muito feliz de ter feito isso aqui. A gente tem aqui o Hilltab dele. Dourado. Com a costura vermelha. O Wings logo, né? Com o Air de Cabal do Air Jordan. Isso aqui tem todo o Jordan Low OG, né? A gente sabe que o Jordan Low OG. Quando essa parte aqui, né? É feita desse jeito, né? Então isso aqui são dois Jordan Low OG. Infelizmente não vem mais com um sushi grande. Isso aqui merecia um sushi de 85. Merecia bastante. Porém não tem. Muito legal também a palmilha. A palmilha também é customizada. É toda em vermelho. Animal com o símbolo que eu já mostrei pra vocês. Cara, que incrível essa palmilha, hein? Que incrível. Cheirinho bom dele. Palmilha é incrível, cara. Que tênis incrível. Incrível mesmo. Tênis um pouco mais difícil de usar, tá? Tênis verde. O tom de verde dele não é um tom muito fácil. Você achar, né? Não é aquele verde escuro. Tem até uma blusa aqui que não tá mais aqui. Cadê se a blusa é minha verde, mano? Por exemplo, né? Esse tom aqui, né? Que muita gente usa aí pra fazer umas roupas. Combinações, né? De verde com vermelho. De até, por exemplo, verde também com roxo. As pessoas usam mais esse tom aqui, né? De verde. Que fica muito mais bonito. Muito mais luxo. Acho que é uma pegada mais luxuosa. Chama a atenção, né? Porém, esse aqui é um verde um pouco mais claro, né? Então não combinaria com essa roupa aqui, por exemplo. No tom desse verde. Tênis um pouco mais difícil de usar, mas, cara, é incrível, cara. Incrível, incrível, incrível. Muito legal. Esse aqui é um tênis pra mim de colecionador mesmo, né? A gente pode ver que o material está muito bom. Deixa eu ver o tab aqui bem duro. E eu quero mostrar de perto pra vocês. Que eu sei que as imagens que passam na tela aí não fazem juízo ao tênis, tá? Olha só, cara. Pele de dragão. Olha isso aqui. Isso aqui parece até aquela snake skin, né? Uma pele de cobra do Air Easy. Do Air Easy 2. Tanto o Solar Red quanto o Power Platinum. Cadastro vermelho. Incrível. Olha só. Esse sushi aqui, ó. Metálico. Tive aqui o sock liner, como eu falei, ó. Todo revestido de nylon. Aqui, ó. Aqui também de nylon. O rio Tab aqui costurado, o Air Jordan. Solo translúcido, linda também. Meio que um verde azulado. Incrível, cara. Literalmente um dragão, tá? Um dragão. O dragão é um dos animais mitológicos que eu mais gosto, né? Até quando jogar Pokémon. O meu tipo preferido. Acho que é dragão. De verdade. É animal, cara. Gosto muito. Gosto. Tem muitas tênis aqui, mano. Isso aqui, desde aqui, me lembra o Raikwaza. Quem gosta de Pokémon aí sabe que é um Raikwaza, mano. Isso aqui me lembra o Raikwaza. Verde, detalhes vermelhos, né? Muito da hora, mano. Não lembra o Raikwaza isso aqui. Cara, comenta aí. Você curtiu esses dois tênis? Eu tô apaixonado. Vou tirar isso aqui de mim. Tá fazendo barulho toda hora. Eu tô apaixonado do Jordan Low, mano. Apaixonado. Tipo, de verdade, mano. Só tô usando isso. Só o que eu uso, mano. Só o que eu uso. Vou ter que comprar todos. Eu até fiz uma doideira aí. Eu coloquei várias ofertas em... Foi até como eu comprei isso aqui, né? Eu coloquei ofertas em várias Jordan Low que eu queria. Tão baratos, tá? Não tô comprando tênis caro agora. Tô me desfazendo de tênis, né? Comecei a investir agora em aluguel de carros exóticos. Comprei meu Lamborghini pra poder alugar, né? Então, tô alugando carros exóticos. Alugando um Corvette, um Lamborghini no momento. Essa é a minha frota. Então, tô investindo nisso e eu resolvi vender alguns tênis, né? Pra você acompanhar mais do meu canal de perto. Acompanhar meu canal, se você puder também, o Flowstate. Se você não segue o Flowstate, siga o Flowstate. Link na descrição. E aqui tá na tela pra você ver agora como é que é o canal, tá? O canal muito legal que eu falo sobre estilo de vida. Falo sobre mindset. Eu falo como fazer dinheiro. Eu falo sobre negócios. Eu falo sobre mentalidade. Mas quem acompanha sabe, né? Que eu comprei esse carro pra isso. Tô vendendo tênis. Só que, cara, eu comecei a colocar oferta na Gold. Porque eu queria comprar vários tênis aí. Que eu gosto, né? Que eu queria. Jordan Low barato. Tênis de 100 dólares, 200 dólares no máximo. E esse aqui foi o primeiro que foi aceito, tá? A oferta. Foi o ano do dragão. E eu tô feliz pra caramba com essa compra, cara. Eu tô muito feliz mesmo. Que tênis incrível. Eu vou ter que usar ele. Eu vou ter que comprar mais dois. Não tem jeito. Tem que comprar mais dois. Tem que comprar mais três. Só porque eu vou ter um assim, normal. Vou ter um customizado de uma maneira. customizado pro Brasil. Que eu vou poder usar no Brasil. Não tem que ficar levando tênis. Meu tênis, calço 46, rapaziada. Então, meus tênis é chato. Ocupa muito espaço na mala. Então, eu gosto de ter tênis no Brasil. Pra eu poder usar lá. E como o preço dele tá muito bom, tá? Eu vou tá fazendo esse tênis aqui pra vocês aí. No site. Por 1.500, 2.000 reais. Em média aí. Criei que quando esse vídeo sair, né? Já vai estar no site. Esse tênis aqui disponível, customizado pra vocês verem. Então, é isso, cara. Tênis incríveis aí. Seria muito bacana esse tênis aqui. Viesse com cadastro extra rosa. Tá? Igual do Travis. Deram muito bom de não fazerem isso. Tá? Eu acho que isso aqui ajudaria bastante na vida dele. Tá sobrando todos os tamanhos. Isso aqui é um tênis que provavelmente vai pros outlets. Não, mano. Vai chegar nos outlets aí. Entendeu? E eu vou ficar muito feliz se for porque eu vou comprar uns 5. Pra mim. Entendeu? Pra mim e pra família toda. Pra mim, pros amigos, pra morena, pra todo mundo. Porque se você quiser ficar com 60 dólares no outlet, porra. Vou ficar até surpresa. Enfim, é isso. Muito feliz mesmo. E já que não vem com cadastro rosa, eu vou estar colocando um cadastro rosa nesse tênis aqui. Com o sujo divertido. Vai ficar absurdo. É o que eu quero fazer? Comenta aí, cara. Você tá com... Você curte Jordan Low, High ou Mid mais, cara? Eu tô curtindo muito os lows, mas os highs ainda tem. Jordan High ainda tem meu coração. Ainda é meu preferido. Olha, não vou mentir. Os dois tênis são muito incríveis no pé. E eu coloco um tênis no pé e me senti muito bem. Me senti como se estivesse calçando Travis. Não vou mentir. Uma off-white. Me senti da mesma maneira. Porque os tênis são muito lindos, muito incríveis, cara. E, cara, isso aqui só é a prova. Você não precisa comprar tênis caro pra ser um tênis maneiro, sabe? Aqui tem dois tênis que eu paguei muito barato. Esse que eu paguei, cara, menos de mil reais, nesse tênis aqui. Esse que eu paguei também, acho que menos de mil reais também. Ou mil reais, entendeu? Então, são dois tênis que eu sei que ainda é caro. Eu sei que é quase claro o mínimo. Sei muito bem. Porém, cara, são dois tênis que, por exemplo, não custam cinco mil, três mil, quatro mil, dez mil, vinte mil, cem mil dólares. Então, são dois tênis com opções muito boas aí pra você poder estar bem vestido. Não tá a pé, né? E você não gastar tanto. Muito legal as duas opções. E mostrou como você pode comprar tênis barato e tá andando bem, cara. Entendeu? Cara, eu achei incrível esse tênis aqui verde com esse tipo de roupa, né? Mais clara. Achei muito legal. O tênis realmente faz o trabalho dele chamar atenção. E eu vou estar usando esse outfit em breve, mano. Não esse aqui, mas algo parecido. Eu coloquei algo bem rápido aqui, tá? Não me julguem. Isso aqui tem muita pessoa que é fiscal de moda aí e que fica me criticando bastante. Mas de boa. Eu fiz isso aqui bem rápido porque eu tô cansado, mano. São meia-noite já. E trabalhei o dia inteiro hoje. Literalmente igual um pedreiro. Enfim, é isso então. Pode ser que eu traga isso aqui também no site. Se me tente pedir aqui no comentário, eu trago no site também a versão dele customizada pra vocês. E se não tiver saído no Brasil, eu vou trazer ele mesmo no site, tá? Se tiver saído no Brasil, não vale muito a pena exportar porque foi um tênis lançado no Brasil. Mas se não tiver saído, eu trago pra vocês, sem problema nenhum. O Moca saiu, eu sei disso. Deve estar sobrando também porque tá sobrando. Então, geralmente como sobra aqui também, sobra no Brasil. Mas, cara, é um tênis que eu acho que vale muito a pena. Então, a gente pergunta, por vale a pena comprar? Cara, vale a pena. O retail no Brasil é bem mais caro que eu sei, né? Se eu não me engano é R$1.200, não lembro quanto é agora. O retail de ordem é um low. Porém, o retail aqui é R$160, né? Então, algo até menos de R$900. Acho que não dá nem R$900, mano. R$5.50, não sei quanto dá. Mas é isso. Vale muito a pena sim, qualquer um dos dois. E eu vou estar adquirindo bem mais e mais pares também iguais a isso. É isso então. Deixa o like no vídeo, se inscreve no canal. Tamo junto, amo vocês. E até o próximo vídeo. Deixa ideia de vídeo aí embaixo, hein? Se tem algum tênis que você não viu no canal e quer ver ainda, comenta aí embaixo. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho